Estamos de volta para todo o Brasil com amigos do Teodoro Sampaio. Estou recebendo aqui o Alice e o Gustavo. Vamos falar do programa? Vamos falar. Aliás, quero convidar o seu público, que gosta da boa moda sertaneja, claro, para assistir o programa Modão do Brasil com Alice e Gustavo, todos os domingos, do meio-dia às duas da tarde, pela TV Educativa do Paraná para todo o Brasil, no Estado do Paraná em canal aberto e para o resto do Brasil pela Parabólica. E agora, no sábado, das duas às quatro da tarde também. Duas horas de pura moda sertaneja, boa. Eu já estive por lá com o Sampaio, Marcelão, Teodoro. Foi um sucesso quando vocês estiveram lá, né? Um programa bacana. Você que gosta de boa música sertaneja, que nem esse, você vai gostar do programa Modão do Brasil. É muito bom. Bão também. O 041... 3239 1524 é o telefone para contratar o Alice e o Gustavo para todo o Brasil. E esse é o telefone do escritório que atende o show de vocês. E que, Adão, se você quiser comprar o Teodoro Sampaio também, você liga para nós. Claro. Está pela Fag Produções, né? Você liga na Fag Produções, você pode ligar no 41-9659-4520, está aí na tela, para você contratar o Teodoro Sampaio, você liga para mim, viu? Só compra 10. Olha o Sr. Gustavo, qual é a moda? Vamos fazer mais um sucesso? Vamos fazer mais um sucesso nosso. Essa acabou de sair, diretamente para cá, primeira vez que a gente cantou na televisão. No nosso programa, nós não cantamos ainda, velho. Não, não, vamos cantar agora. Primeira. É a primeira vez, com exclusividade. Tadinho o nome da música. Como é que chama? Tadinho. Tadinho dele. Tadinho e mim, né? Ah, é? Segura que a moda é boa. Alice e Gustavo cantando aqui, para você aí, no Amigos do Teodoro Sampaio. Amigos. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tô de boa na balada e você na maior dever. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tô de boa na balada e você na maior dever. Vem com a gente nesse ritmo, calhei. Vivia dando no meu saco, toda cheia de moral. Foi só te dar um pé na bunda, tá aí passando mal. Acelerei, fui pra balada, nem deu tempo pra sofrer. Acordei, agora é tarde, tô nem aí pra você. Eu tô de boa, numa oração. Meu coração agora tem um novo amor. É tudo festa, é carnaval. Parece até que eu tô vivendo em Salvador. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tô de boa na balada e você na maior dever. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tô de boa na balada e você na maior dever. Vivia dando no meu saco, toda cheia de moral. Foi só te dar um pé na bunda, tá aí passando mal. Acelerei, fui pra balada, nem deu tempo pra sofrer. Acordei, agora é tarde, tô nem aí pra você. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Tadinho de mim, o que eu tenho pena é de você. Música